Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty. O filme passando Círio e Aventura é o filme O Bicho Vai Pegar 2. Esse é o filme de animação de 2006. É um filme que vai ter animação, comédia e aventura. O filme foi lançado no Brasil dia 27 de janeiro de 2008. Esse filme foi lançado no Brasil dia 27 de janeiro de 2009. O filme teve uma sequência, O Bicho Vai Pegar 3, que estreou no cinema dia 21 de outubro de 2010. Foi lançado no DVD Broadway dos Estados Unidos. Teve o terceiro filme, O Bicho Vai Pegar 3. E se você gostou, O Bicho Vai Pegar 2. A gente vai passar na Círio e Aventura na Rede Ecod. Se você gostou, inscreve no canal TV Fã, Fã de Filmes Série. Tchau!